Olá, boa tarde, está começando o BMC Stock, seu programa com as informações do mercado financeiro do meio do dia. Hoje o programa está demais, hein? Confira então os destaques do programa de hoje. A Vale vende mina de carvão em Moçambique por 270 milhões de dólares. Braço de mobilidade aérea da Embraer vai ser listada na Bolsa de Nova York após combinação de negócios. A Adidas lucra mais de 125 milhões de dólares vendendo NFTs no metaverso. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. E a gente começa o estoque então com boa tarde para minha companheira aí de bancada dessa escala de plantão de Natal, Samira Facuri. Boa tarde, Samir. Boa tarde, Rafa, e para todos que estão nos assistindo agora. No programa de hoje a gente recebe aí o Vitor Zogbi, sócio e gestor de renda variável da MZR Family Office e também os famosos gráficos aí do dia com o Alex André, que sempre analisa as principais informações do mercado e do mundo aí para a gente, né, Rafa? Exatamente, Samir. Bom, deixa eu trazer então aqui, o pessoal já está vendo aqui chegando, ele está chegando de pouco em pouco aqui atrás da gente. Olha só, olha só, olha só. Chegou aqui o nosso mapa de calor maravilhoso do mercado financeiro. Vamos dar uma olhada então como é que está nesse momento aqui. Deixa eu ver se a gente consegue puxar um pouquinho mais para o lado aqui. Temos Alpargatas caindo 10,39%, Americanas, Lojas Americanas, Banco Inter, Banco Inter, as duas Banco Inter aqui caindo 3%, Cirela, Cash 3 também caindo mais 3%, Ezetec, Totos, Lojas Renner, Engie, Grupo Via, Louca América, Fleury, BR Malls e Vibra também caindo forte nessa terça-feira. Irby também. Ih, rapaz, agora lá se foi tudo, hein? Lá se foi tudo, gente. Tudo bom? Você está aqui com a gente hoje aqui na BMC News. Caiu o ar, caiu tudo. Vamos embora. Estamos aqui de volta aqui. Ninguém está vendo o que está acontecendo aqui nesse momento. Bom, vamos lá então, gente. Voltando um pouquinho, deixa eu puxar aqui o nosso querido mapa de calor aqui, que do nada sumiu, gente. Olha que coisa. Mas é, a Embraer, gente, o negócio agora não está querendo ir comigo não, hein? A Embraer está subindo, hein? 16% nesse momento. Olha aqui, é do nosso ladinho aqui, hein? Ó, 16% agora, ó, subindo aqui juntamente com Gol, BR Foods, Azul, SSN, Bradespar, Gerdau, Usiminas, BR Foods e também Minerva. E juntamente com o Vale, que está subindo 1,94%. Agora vamos aos números internacionais e como é que estão as bolsas lá fora, o Sami? Traz aí para a gente, por favor. Bora, Rafa. Bom, vamos lá. A gente tem aqui, é... DAX na Alemanha, caindo... não, subindo 1,18%. CAC na França, subindo também 1,18%. FOOTS aí a 1,24%, tudo subindo, tudo verdinho. O índice Euristoque também está subindo, está a 1,34%. A gente tem aí o Ibovespa também subindo a 0,13%. S&P 500 caindo, a única caindo, que está a 1,77%. O que mais que a gente tem? A gente tem as bolsas aqui. O Ibovespa acabou de mudar para 0,15% subindo também. Vamos ver o dólar? Vamos ver como é que está o dólar. Dólar está cotado a... opa, aqui. Está abrindo aqui meu dólar, Rafa. Um segundinho. Fica tranquila, fica tranquila. Quem sabe faz ao vivo. Vamos ver, inclusive, aqui. Deixa eu ver se eu já estou preparado aqui, gente. É que nesse momento aqui, para quem ainda não sabe aqui, o show business, como é que funciona, eu corri, né? Corri que nem um maluco, né? Parecendo o Usain Bolt aqui da BMC. Então, eu corri aqui para o lado da grande Sami, que a gente está aqui, do nosso lado aqui. Rafa, eu acho que eu já vou chamar a Giovana aqui. Já vamos de Giovana, já? Já. Ah, então, vamos de Giovana. Mas a gente ainda tem coisas aí, não temos notas, não? A gente não tem a cadeia da Nike aí, temos coisas, hein? Vocês já estão... ó, já estou pronto aqui, tudo bom? Você viu essa mágica? Do nada aqui? Bom, as registrões da cadeia de suprimentos global continuam prejudicando as vendas da Nike. A gigante do esporte informou que, pelo segundo trimestre consecutivo, seu crescimento foi afetado pela desaceleração na produção e no transporte de seus produtos. A Nike registrou uma receita de 11,4 bilhões de dólares no trimestre, encerrado em 30 de novembro. Isso representa um aumento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior. E falando em empresas de esportes, agora sim, vamos ver se a gente já consegue ter a grande Giovana Locater, porque tinha que ter um todo de background, entendeu? A gente não vai jogar assim... Giovana, vem pra cá! Não, peraí, vamos ver se ela já está aqui. Tudo bom, Giovana? Agora está no local aí, não passando frio, se Deus quiser, né? Tranquila aí. Tudo bem? Sim, sim. Tudo bem, quero dizer que ontem eu estava olhando a visagem, né? A hora que vocês me chamaram, mas isso acontece. Ao vivo é assim mesmo. Então, enfim, está pra lá. É isso aí, Rafa. Bom, eu... Como você falou, falando as informações aí das empresas de esporte, né? Isso, Gi. A gente ia falar que a Adidas aí, ela lucrou mais de 125 milhões de reais, vendendo aí NFTs no metaverso. Conta pra gente melhor essa ideia, Gi. É, isso aí é uma novidade que tem várias empresas entrando, sim. A Adidas conseguiu arrecadar, como você falou, mais de 22 milhões de dólares. Então, mais ou menos 25 milhões de reais com a venda dos seus tokens tão fungíveis. O NFT e a entrada no metaverso. Cada NFT foi comercializada por 769 dólares, algo como 4.300 reais. E as compras foram esgotadas super rápido, em poucos minutos. Dos 30 mil tokens disponibilizados, 29.620 foram vendidos. E os parceiros mantiveram aí 380 peças para eventos futuros. O comércio foi marcado por problemas técnicos, mas que foram resolvidos rapidamente. Os proprietários dos tokens da Adidas vão ter acesso a produtos físicos especiais, como casacos, acessórios personalizados e outras coisas bem legais. Mas que só devem ser lançados no ano que vem. Essas pessoas também vão poder testar de forma antecipada o metaverso da companhia com seus NFTs adquiridos. Não está claro aí se a companhia vai fazer novas rodadas de ativos digitais no futuro. Mas é bem provável que novas coleções sejam lançadas. Por enquanto, o foco deve ser mesmo na solução das falhas para manter aí a confiança dos investidores em alta. E vocês falaram em Nike antes, né? Então, a Nike, a principal concorrente da Adidas, também já anunciou que pretende desbravar o metaverso e NFTs com produtos digitais exclusivos. Então, para quem curte esses produtos, vai ser muito bacana, não é isso? Bacana, gente. E ainda falando aí das inovações, as empresas do setor aéreo dos Estados Unidos, elas se unem para criar a primeira companhia aérea de emissão zero. Como que isso deve acontecer? Bom, para fazer uma introdução aqui, isso ainda faz parte, né? Também faz parte de um plano de descarbonização do mundo, de vários países que chegaram a essas conclusões, algumas metas no COP26, que aconteceu em novembro, que a gente acompanhou. Então, essa transformação aí das aéreas também está dentro desse plano aí para alcançar as metas. A Connect Airlines e a Universal Hydrogen, empresas que desenvolvem kit de conversão para modernizar aeronaves regionais com sistemas de propulsão baseadas em eletricidade e hidrogênio, assinaram aí uma carta de intenções para trabalhar em conjunto, com o objetivo de que a companhia aérea seja a primeira a operar sem emissões nos Estados Unidos. A informação é do site Aviation Online, então a Connect Airlines, de propriedade do Altima, que está finalizando o processo de certificação e espera começar as suas operações regulares de passageiros durante 2022. O acordo com a Universal Hydrogen, visa promover voos regionais com emissão zero em 2025, a partir de 24 kits de conversão, sendo 12 para aeronaves Dash 8300 e direitos de compra para mais outros 12 tipos de aeronaves. A empresa não apenas vai instalar os kits nas aeronaves da companhia aérea, mas também vai fornecer hidrogênio verde para toda a frota da empresa. Com a associação dessas empresas, um grande passo vai ser dado aí no processo de descarbonização da indústria aérea, já que o acordo entre elas garante a convecção e o fornecimento deste combustível sustentável. Como eu falei, existem metas, né, meninos, Sam e Rafael, até 2030, 2050, alguma dessas metas, para diminuir aí as emissões de carbono no mundo inteiro. Com vocês. Perfeito, Diô. Então, muito obrigado, viu, aí, pela... Mas, pessoal, onde é que você está aí? É um museu, é isso? Obrigada. É chique, chiquérrimo. É uma galeria de artes. Eu estou aqui na Gallery in Boston. Gente, gostaria de ver. Bem, você está muito chique, gente. É legal, né? Então, aqui tem vários quadros de vários artistas locais, tem canoas, porque em Isto e Boston era um lugar onde os navios mercantes vinham para entregar as suas cargas. Aí virou um lugar de residencial e de muita cultura, muita arte. É bem bacana. Espero vocês aqui. Ah, Rafa, eu tenho um recado para você. Oi, para mim? É... Um recado da minha mãe para você, a dona Lúcia. Dona Lúcia, que está lá em Floripa, assiste sempre a BMC News. Ela gostou muito da sua apresentação hoje de manhã. Ontem ela está curtindo. Acompanha sempre. Ah, obrigado. Um beijo para ela. Qual o nome dela? Dona Lúcia? Lúcia. A Lúcia e o João. Acompanham sempre a BMC News. Um beijo para a dona Lúcia e o seu João aí, lá de Florianópolis, hein? Que bacana, hein? Isso deixa o meu coração mais quentinho. Muito obrigado, viu, Giovana? A gente se vê amanhã, hein? E eu. Valeu, tchau, tchau. Até mais, Gi. Bom, e a Gol agora faz parte do nível 2 de governança corporativa da B3. O pedido de admissão foi deferido ontem. As ações ordinárias de emissão da companhia vão poder ser negociadas sob o código Gol 3, né? G-O-L-L-3, no nível 2, a partir de segunda-feira que vem, no dia 27. A empresa disse que a B3 manteve a autorização para que no cálculo do percentual mínimo de ações e circulação sejam consideradas exclusivamente as ações preferenciais de emissão da companhia, até o momento em que as ações ordinárias passem a ser efetivamente negociadas, né, Sami? Isso aí. E a Embraer também divulgou hoje, Rafa, que a IVE, sua empresa de mobilidade aérea urbana, vai combinar negócios aí com a Zenit, que tem propósito específico de aquisições no setor aéreo e, além disso, também tem uma proposta de intenção de compra de 500 aeronaves elétricas. Confira aí na reportagem. ...parceira de longa data da IVE. Além desses veículos, a IVE também recebeu outra carta de intenção, dessa vez, da Republic Airways Holdings, para a compra de outros 200 EVTOLs. E outras 100 unidades da aeronave devem ser vendidas para a Skywest. Segundo a Embraer, o segmento de mobilidade aérea urbana tem um enorme potencial de expansão nos próximos anos, que tem base no transporte eficiente e de emissão zero. Show de bola, né? Bom, e a Vale divulgou hoje que assinou um acordo com a Vulcan Minerals, do Canadá, para vender a mina de carvão Moatisi e do corredor logístico Nakala, em Moçambique, por 270 milhões de dólares. A conclusão da transação depende de algumas condições, entre elas, a autorização do governo de Moçambique. A mineradora lembrou que, no início desse ano, anunciou seu objetivo de não possuir mais ativos de carvão para focar os seus negócios principais na ambição de se tornar a líder na mineração de baixo carbono. Né, Samy? Isso mesmo, Rafa. E a IVE Brasil também comunicou ao mercado hoje alguns dos seus resultados referentes ao mês de outubro deste ano. No período, a empresa registrou um prejuízo líquido de R$ 84,4 milhões, mais do que o dobro das perdas, de R$ 33,9 milhões, no mesmo período do ano passado. No ano, o resultado acumulado é negativo, sendo de R$ 96,6 milhões. E a companhia também informou ainda que a despesa de sinistro em outubro caiu para 88% na comparação anual, passando de R$ 347,5 milhões para R$ 41,9 milhões. Rafa? Show de bola, Samy. E a JSL aprovou um programa de recompra de até 4,8 milhões de ações de emissão da companhia. Isso representa aproximadamente 7,38% do total de ações da empresa em circulação no mercado atualmente. A JSL disse que não haverá uma redução do capital social. O programa de recompra, que começa hoje, deve durar até um ano e meio, de acordo com a empresa. E também tem a história da Dexco, o revestimento, não é isso, Samy? Isso mesmo, que assinou um contrato para comprar 100% do capital da empresa da Castelato, que atua no segmento premium de pisos e revestimentos de concreto arquitetônico. A Castelato fica em Atibaia, no interior de São Paulo, e tem 238 colaboradores e uma capacidade de produzir 7,5 milhões de peças por ano. A transação depende ainda da aprovação do CAD e não deve impactar de forma significativa no capital da Desco. A aquisição faz parte do processo de consolidação de uma posição de destaque da empresa neste segmento. Rafa? Show de bola, Samy. O Iwatemi aprovou o desdobramento das ações ordinárias e preferenciais de emissão da companhia na proporção de 10 ações para cada uma da mesma espécie. A data de corte para o desdobramento é quinta-feira, que é, inclusive, depois de amanhã, com o papel passando a ser negociado ex-desdobramento no dia 27 de dezembro, ou seja, até mesmo na última semana do ano para a negociação vai ter negócio rolando aí na Boos Valores. Não vai ser nada calmo, né, Samy? Nada calmo. Bom, vamos que vamos, então. Vamos dar uma conferida aqui no nosso chat aqui da BMC News. Muita gente conosco aqui. O Donaldo, que, inclusive, é corentiano, pelo jeito. Estou vendo aqui pelo chat dele, pela foto do chat, falando que negócio de NFT é bom mesmo. Estou ganhando R$200 por dia no Zodiac, sem fazer nada e com investimento mínimo. Cuidado, hein, Donaldo. Eu sou o maior defensor de criptomoeda aqui do planeta. Todo mundo sabe disso. Mas toma cuidado com tudo que falam que é investimento fácil para você que é um negócio complicado. Ó, o Rui das Neves falando que a Giovana estava chiquérrima, como sempre. O Wagner Gomes falando que Cogna na carteira dele é encosto da Clear. Quando ele se livrar dela, os ativos vão disparar. O que é isso, Wagner? Que tristeza, hein? O que aconteceu aí, cara? Calma, vai melhorar. A educação vai melhorar, cara. Respira. O Wagner também falando que a Gote Tembi também vai cair. Ô, Wagner, você está muito pessimista, cara. Você está lendo todos os ativos da sua carteira e está falando que está tudo caindo. Falando que eu sou liso. Muito obrigado, hein? Falaram que eu fui trollado hoje. É que vocês não viram aqui os bastidores da notícia. Um dia a gente conta isso que eu não sei se eu posso nem contar. O pessoal aqui falando boa tarde, Samir Rafa, enfim. Ó, gente, então, falaram a dupla mais jovem talentosa da tarde da TV brasileira. Vai, Samir Rafa, muito obrigado, hein? Muito obrigada. Eu queria saber qual é a nossa competição. Jovem talentosa. Bom, uma da tarde. Quem é que tem uma da tarde no resto? Não é mais video show. Não. É, só acabou. Bom, mas enfim, muito obrigado. Eu não sei quem era a competição, mas na competição de um só a gente está ganhando. Muito obrigado, então. Valeu, gente. Bom. Vamos com o Victor. Vamos com o Victor Zogby, que está aí com a gente, o sócio-gestor de renda variável da MMZR Family Office. Tudo bom, Victor? Seja bem-vindo ao Stock. Muito obrigado, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Victor. Show de bola. Bom, vamos começar, então, falando um pouco com vocês sobre esses movimentos recentes da Bolsa. Muita gente falou, inclusive, em um rali de Natal, enquanto outras pessoas estavam imaginando que teríamos um ano fechando no positivo, mas, pelo jeito, não vai ser esse o presente de Natal. Ontem a gente viu o mercado caindo 2%, hoje ele está meio lateralizado, subindo zero ponto alguma coisa. Todos os movimentos. E quais setores que você tem dado mais destaque em relação a tudo isso, Victor? É, a gente teve, de fato, aqui uns anos mais difíceis, talvez ali o ano mais difícil desse novo século ali, né? Quando a gente até olha ali para a performance dos grandes fundos de ações, e a gente até separa eles ali em clusters diferentes, geralmente os fundos de ações, eles tendem a bater ali o Ibovespa, né, no ano, com uma gestão ativa, né? Esse ano a gente está vendo o contrário. Se a gente dividir ali em quatro quartis, inclusive, o próprio Ibovespa estaria ali no primeiro quartil de performance. Então, mostrando ali que, realmente, as projeções ali que as casas, que os analistas fizeram ali ao longo do ano, né? Então, a gente teve ali diversas temáticas ali diferentes. Na verdade, elas não deram tão certo ali. O cenário acabou se concretizando aqui de outra forma. E nesse último mês do ano, não é diferente, né? O pessoal ali estava apostando ali um pouco mais nessa retomada, agora do consumo. E, de fato, quando a gente olha ali para o número micro ali das empresas, muitos vêm entregando ali resultados bons, mas o macro, ele vem segurando ali a performance ali dos papéis, né? Então, de uma forma geral, a gente está vendo aqui o que é uma redução da posição ali dos grandes gestores em Bolsa Local, aqui em Bolsa Brasil. E eles começam a preparar um pouco ali também a carteira já para o próximo ano, né? Então, no próximo ano ali, a gente entra no ano eleitoral, com os juros ali que devem bater ali os dois dígitos, uma inflação ali que a gente ainda está vendo lá nesses dois dígitos. Então, tendo isso ali, uma carteira ali um pouco mais defensiva, tá? Ao contrário ali, por exemplo, daquela carteira que a gente vem ali de algumas casas na metade do ano, né? Alinhadas de junho, julho, em que o pessoal começou a se posicionar para uma retomada da atividade econômica, tá? Show de bola. Agora, o Vitor, desculpa, Samy, mas eu queria já emendar, inclusive, uma outra pergunta aí sobre esse balanço, né? Do ano para você. Como é que você tem visto esse ano de 2021? Você acha que acabou que a gente meio que tinha uma esperança e meio que não rolou, não rolaram as coisas? O que aconteceu na sua visão aí do mercado? É, aqui foi um ano muito duro, né? A gente, de fato, começou a olhar ali a performance do Ibovespa, contra não só mercados ali emergentes, né? Que seriam os pares, mas também ali economias desenvolvidas. A gente ficou muito para trás. A gente está ali, se não me engano, ali a pior performance em dólar ali dos países emergentes. Então, o que acabou decepcionando aqui? Foi, de fato, todo esse ruído político e fiscal que acabou tendo impacto direto ali na Bolsa. E como que isso ali acaba impactando ali na Bolsa, considerando que do ponto de vista micro, né? Ou seja, as próprias empresas estão entregando bons resultados, elas estão desalavancadas. Mas o que acontece é que com esse ruído fiscal e político, você tem uma abertura na curva ali de juros, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente entrou esse ano aqui de 2021 com uma serica ali na casa dos 2%. E a gente já está ali praticamente em dois dígitos, mas a gente deve ter alguns, um ou mais dois aumentos ali no próximo ano, que isso pode ficar ali entre 11% e 12%, né? E o impacto disso daqui é que não só as empresas, elas acabam tendo um custo de dívida ali maior, mas quando você tenta achar ali o preço justo, né? Ali do papel, como a sua taxa de desconto, ela acaba sendo maior para você trazer isso aqui a valor presente, esse preço cai, né? Hoje até o valor soltou ali uma notícia, portanto, dentro de mais de 200 mudanças de preço-alvo de casas de análise, você teve 147 preços diminuindo, né? Então, se antes o mercado projetava que o preço justo ali de uma ação era 20%, agora ele está projetando que isso ali é 15%, 14%. Por quê? Simplesmente ali por causa desse cenário macro ali um pouco mais desafiador. Falando aí em queda, Victor, a bolsa acabou ficando barata, né? Pelo menos olhando aí para os múltiplos. Nessa perspectiva, você acha que tem alguma oportunidade escondida ainda? Para onde que o investidor, ele deve olhar nesse contexto? Essa que é a mais excelente pergunta, porque quando a gente... Existem diversas formas, né? De você analisar ali se uma bolsa está barata ou não. A forma mais comum que o pessoal utiliza, claro que existem ali uma série de questionamentos disso, mas ela acaba sendo mais usual, é comparar um múltiplo, que é o preço sobre lucro, né? E quando a gente olha nesse preço sobre lucro ali que a bolsa negocia hoje, como você tem um cenário micro muito bom, ou seja, as empresas geram um lucro muito grande, mas o preço das ações estão caindo, a gente chegou no patamar mais barato da bolsa desde a crise de 2008, né? E aí fica um pouco esse questionamento, pô, será que a gente está realmente numa situação muito pior ali do que as crises passadas que a gente viveu desde então? Acaba sendo um pouco até reflexivo, tá? O que a gente enxerga, o que o mercado está enxergando? Que de fato, quando a gente olha para o ano que vem, o cenário é muito duro, né? A gente entra num ano eleitoral, um cenário ali um pouco binário, em que no mínimo você vai ter bastante ali volatilidade, tá? Então, o que o pessoal vem buscando são ali alguns temas, algumas características ali de posicionamentos ali em carteiras. Então, basicamente, eles buscam ali negócios ou setores que são um pouco mais descorrelacionados ao PIB. Então, você pode ter, por exemplo, uma decepção ali nessa entrega ali da atividade econômica, mas é uma empresa que ainda assim, dado o modelo de negócio dela, ela vai continuar crescendo bastante, tá? Além disso, empresas líderes ali de setor, que elas acabam tendo um histórico de execução muito melhor ali do que as outras. Empresas que têm vantagens ali competitivas claras, tá? Então, ou seja, são negócios que vão conseguir performar bem, porque são bons negócios mesmo. E também ali, por último, que é muito importante ali, que o mercado penalizou muitas empresas esse ano, que são justamente aqueles setores ali que têm muita competição, né? Então, o mercado está buscando realmente aquelas empresas que, às vezes, ela está atuando ali num setor ali de mais baixa penetração, que você tem muita oportunidade ainda de consolidação e que você não tem aquela competição evidente, né? Acho que o melhor exemplo que quase todo investidor de ações viveu esse ano foi justamente o setor ali de e-commerce, né? Que você tem muita gente brigando ali, você tem Magalu, Via Varejo, Mercado Livre, e além disso, você tem ali grandes players internacionais chegando com muita força. Por exemplo, a Shopee, que vem ganhando muito market share, né? Então, o mercado acaba tendo muita dificuldade de entender ali quem que vai ser o grande vencedor disso. Por isso, esse posicionamento ali, em teses ali, um pouco mais defensivas, tá? Show de bola. Ô, Victor, eu sei que você já está acostumado aqui com a regra da casa, mas sempre vou lembrar para a galera do chat, que é sempre uma grande roda de conversa, né? Então, pessoal, manda aí todas as perguntas que tiverem, mantendo o respeito, enfim, a educação, e a gente faz para o entrevistado. Você tem total liberdade para falar se manja no nome do assunto, porque a gente sabe que a economia é muito grande, né? É enorme, tem muito lado para ver. E o Bruno Silva veio com uma pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta de uma galera esse ano, viu? Oi, BR3. É a pergunta dele. Oi, BR3. Chegou no fundo do poço, a Dias parou de cair, mas também não sobe. Você acha que agora acabou para o BR3? O pessoal estava esperando, senhor, esse ano, hein? Essa daqui é a pergunta de um milhão de reais ali. É sempre importante citar ali que a gente é um family office, a gente não é uma casa ali de análise, então a gente procura não emitir ali realmente papel ou fazer a própria análise ali da empresa, tá? Mas em termos de visão de mercado, realmente o cenário macro e a salta de juros acaba tendo um impacto muito forte ali no papel. A gente tem que lembrar ali que a Oi, ela tem um beta, né? Ou seja, aquela variação que ela tem ali em relação a esse dover são muito grandes, então é um papel muito volátil ali. E naturalmente, em momentos ali que você tem uma maior aversão de risco, isso pode causar ali uma força vendedora ali no papel, tá? Isso a gente não viu só em Oi, tá? A gente viu ali em diversos papéis, acho que talvez ali o setor que ficou até um pouco mais evidente ali foram justamente ali as small caps. Ou mesmo empresas que fizeram IPO recentemente, né? Você tem empresa que caiu 70%, 80% desde então, sendo que do ponto de vista micro, às vezes, a empresa não teve uma piora ali fundamental. Foi justamente ali um ponto um pouco mais técnico, né? Ou seja, você teve uma força vendedora muito grande no papel que você acabou impactando direto ali no preço ali de venda, né? Então são grandes players ali institucionais que eles precisam vender essas posições. Por quê? Porque eles estão tomando resgates ali, né? E às vezes ele tem que vender ao preço ali de tela mesmo, tá? Então, em fato, pode começar a surgir uma oportunidade nessas empresas, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Você teve muita nova empresa também fazendo IPO, com preços ali um pouco questionados. O que o mercado está procurando agora para encontrar essas oportunidades? Geralmente, empresas que são, primeiro, pouco endividadas, tá? E, segundo, que elas têm uma posição ali de caixa mais confortável. É, inclusive, ali um grande tema que o mercado vinha deixando de lado, mas ele volta a olhar um pouco mais de perto, é o setor de bancos e seguradoras, né? Por quê? Porque eles têm uma posição ali de liquidez maior, evidentemente ali com uma Selic um pouco mais alta, eles conseguem gerar um retorno positivo em cima disso, tá? Então é um pouco dessa cabeça. Perfeito. Agora, o Victor, então a galera mandou agora um monte de pergunta aqui para o setor macro, sobre setores. Então vamos... Ó, mas está aí a resposta, então, lá para o nosso amigo que perguntou de OIBR3. O Ney Pérez perguntou aqui. Se a pandemia criar um cenário idêntico a 2020 e 2021 na economia, com lockdown, enfim, outras coisas, quais setores se sobrepõem a esse cenário na pandemia? Ou seja, o pessoal está olhando assim, se o furacão de 2022 for pior ainda do que a gente está achando, se realmente for um cenário de lockdown e que lascou tudo, qual o setor que... E por que é o dólar? Ô, Victor, fala para a gente. Brincadeira, brincadeira. Não, isso daqui é importante comentar, porque se vier ali um outro cenário pior, não tem setor que se salve disso. Você tem ali o impacto geral nos preços. A gente está aqui falando de ações, mas quando a gente olha ali para uma estratégia de carteira, de portfólio como um todo, o que os bancos, as casas vêm fazendo, é realmente reduzindo um pouco a exposição de bolsa local para priorizar outras classes. Uma renda fixa volta a pagar muito bem ali. Mas, evidentemente, tem ali setores que se saem melhor ou não. Acho que a gente pode comentar aqui dois, em linhas gerais, que primeiro, estava sendo as próprias commodities. Elas têm ali receitas dolarizadas, uma exposição ali fora. Então, com uma piora aqui do cenário macro e uma depreciação do real, naturalmente, ela acaba aumentando o resultado dela. Isso ali para diversas commodities. O mercado voltou muito forte para petróleo. Como você tem ali uma mudança, uma transição energética muito rápida, você teve um impacto positivo no preço do petróleo. Mas não só o petróleo, o próprio setor ali de siderurgia, agronegócio, entre outros ali. E aí, você também ali pode buscar alguns temas um pouco mais recorrentes. Um tema muito, que vem se falando muito agora, é o tema de descarbonização. Os países têm que entregar ali essas metas. E também ali investir em fontes de energia mais renováveis. E uma empresa, por exemplo, que acaba tendo uma exposição muito forte a esses dois temas, acaba sendo a WEG, que volta a ser um nome muito mais defensivo, com receita dolarizada, uma exposição a esse aumento desse global CAPEX. Ela produz ali partes para usinas solares, para usinas eólicas. Então, acaba sendo um nome muito mais defensivo para se entrar nesse ano. Mas isso é importante sempre ressaltar que, pô, tendo um ano ali muito difícil, o que vai segurar a sua carteira é a diversificação contra as classes, com as suas ações. Show de bola, então. Ó, Victor, tem muita pergunta aqui para a gente. Bom, depois do Ney Pérez aqui, o Anselmo Lessa perguntou para a gente. As commodities podem deslanchar agora com o pacote de investimento de infraestrutura do Biden? O pessoal está muito de olho, né? Esse pacote aí de investimento é trilionário também, né? Quem não está de olho nisso daí, né, Victor? Não, isso sem dúvida. Acho que é um tema super recorrente e que todo mundo tem que acompanhar aqui diariamente, porque você tem ali novas notícias a cada dia, né? Então, por exemplo, ontem já teve uma sinalização um pouco mais negativa, agora a gente teve uma sinalização hoje um pouco mais positiva ali, e o principal, a principal commodity que acaba tendo uma exposição ali ao setor de infraestrutura ali nos Estados Unidos é o aço, né? E aí você tem que olhar ali para as siderúrgicas, talvez ali o nome mais óbvio no Brasil para ter ali uma boa exposição nisso, é a Gerdau. Inclusive, a gente viu um movimento muito grande ali de grandes gestores nos últimos dois, três meses com essa desaceleração da China renovando o portfólio das carteiras, né? Então, saindo um pouco da posição de Vale, né? Lembrando que a Vale, ela produz o minério de ferro e aí você tem um impacto ali nessa demanda de minério ali na China, mas ao mesmo tempo, com essas restrições que eles têm ali na oferta do minério de ferro, eles demandam mais aço ali, que é a segunda matéria-prima que é a Gerdau. E a Gerdau tem uma boa exposição ali também ao mercado norte-americano, que vem indo super bem, tá? Então, acho que dentro desse tema ali é realmente o nome mais falado ali entre casas e gestores. Legal, Victor. E voltando aí para a questão de como foi esse ano, né? Esse ano está acabando. Pensando num balanço, como que foi para você aí as melhores e as piores ativos ou setores nesse ano, né? Um balanço. É, a gente teve um ano aqui muito duro, porque é o que eu comentei ali no começo, né? A gente teve temáticas diferentes, muito fortes ali nos portfólios, né? Então, a gente começou um ano com um viés muito mais otimista ali, de aceleração ali da vacinação, né? Isso aqui, especialmente ali no segundo trimestre, em que a gente viu ali até meados ali de junho que a Bolsa, ela tinha ali praticamente renovado ali as máximas históricas, e o pessoal seguia muito otimista. Por quê? Porque a gente olhava ali para fora e a gente via que a vacinação, ela tinha avançado de uma forma ali um pouco mais acelerada lá fora e que a atividade econômica ela vinha se reabrindo. E aí as empresas domésticas, locais, que têm uma maior exposição nessa reabertura econômica, elas performaram muito bem, tá? E os gestores montaram ali essas posições ali, isso meados de junho e julho. O que aconteceu aqui é que por mais que a nossa vacinação tenha andado muito bem, o lado fiscal aqui, político, ele piorou bastante ali. A gente teve ali uma inflação vindo ali descontrolada, né? Então, todas as projeções ali de PIB que a gente tinha, que eram mais positivas ali até meados de maio, junho, elas foram revisadas ali para baixo. E com esse cenário ali mais desafiador, grande parte ali dos gestores erraram ali as projeções, tá? Então, novamente, o que acabou performando ali melhor dentro desse cenário, foram ali os nomes mais defensivos, aquele nome que tem alguma proteção inflacionária, um nome um pouco mais discorrelacionado, né? E isso principalmente ali as commodities. Show de bola. Ô, Vitor, tem mais pergunta aqui para você. O Wagner Gomes mandou aqui. Rafa, se puder perguntar ao Victor Zogby, quais setores e ativos dos principais fundos estão reduzindo ou zerando nos últimos meses e se isso vai se acentuar em 2022? Eu vejo que a galera, o Vitor, inclusive, já emendando já uma pergunta do Wagner com a minha pergunta, tá? A galera que fica muito interessada no setor de fundos também de mercado, né? Os fundos de investimento. Então, como é que você tem visto a movimentação dos tubarões aí ultimamente, né? Porque a gente fica pensando, a gente é tudo cerdinho aqui, né? Quer dizer, aqui, eu e Samy, você é um tubarão. Espera aí, para cá. Eu e Samy, você é um tubarão. Mas assim, como é que vocês estão se movimentando nesse momento de crise? Porque a gente está com muita dúvida. Vocês estão com dúvida ou estão já comprando tudo mesmo e vão embora? É, a gente está entrando aqui num ano, de novo, muito binário, né? É difícil a gente montar ali alguma projeção. O que a gente tem visto ali nas carteiras dos grandes fundos é que justamente eles procuram dividir ali temáticas, né? Então, pô, qual que é o papel ali um pouco mais defensivo para eu ter? Qual que vai ser o meu atacante ali? Então, por exemplo, um nome de um papel ali que pode entregar um resultado ali excelente, né? Que está muito barato. Talvez seja o maior consenso ali de mercado que seja barato. É a Petrobras, né? Só que, pô, você entrando ali num ano eleitoral, você tem um risco muito grande ali de alguma interferência que possa impactar ali o preço do papel, né? Mas ao mesmo tempo, a empresa pode pagar ali seus 20% de dividendos nos próximos ali cinco anos. Então, acaba sendo um papel mais agressivo. Você vai ali para um setor ali um pouco mais defensivo, ter ali alguma proteção inflacionária, você pode ir para o mercado, para o setor de supermercados. Então, uma tese ali, por exemplo, com o Maçaí, né? Que ela tem um modelo ali de atacarejo, que é mais voltado para o público de alta renda. Pô, talvez uma situação econômica pior seja bom para o papel. As pessoas vão priorizar comprar os produtos ali de supermercado onde vende mais barato. E aí, esse modelo acaba se sobressaindo frente ali aos outros hipermercados. Você tem ali teses um pouco mais intermediárias ali também, então, que ela pode destravar um pouco ali de valor de uma forma mais forte, mas, ao mesmo tempo, não é aquele papel tão trivial ali. E, principalmente ali, você vê um início ali de posição dos gestores em papéis internacionais também um pouco, né? Procurando diluir um pouco aqui risco Brasil, enxergando que a simetria de preço lá fora e as instituições são mais sólidas. Então, dosando esse portfólio ali, não só com ações locais, mas com ações internacionais. E hoje, investidor aqui brasileiro, pessoa física, consegue fazer isso muito bem por meio ali das BDRs, né? Então, você não precisa ter ali só via varejo, só Magazine Luiza, só Petrobras. Você pode ter um Google, Microsoft, um Facebook, que aí você até consegue se expor a temas mais seculares que você tem no Brasil, né? Então, toda a questão de metaverso, depende ali cripto por meio de ETFs. Então, se acesso a um mercado de tecnologia, que realmente no Brasil você não tem, tá? Então, acho que o mais importante é isso, você ter uma carteira ali bem ponderada com bons nomes de boas empresas. Bacana, Victor. Eu pensei aqui que esses dias a gente recebeu o Matheus, né? Seu sócio. Eu queria voltar em um dos assuntos que a gente tocou com ele e perguntar se você enxerga alguma uniformidade aí nas movimentações dos gestores que vocês acompanham. Se você acha que tem algo que pode gerar um bom panorama para o momento atual que a gente está na Bolsa. Isso daqui é um pouco... A gente tem ali algumas discussões, realmente, ali de valuation da Bolsa, né? Quanto ela está barata ou não, mas que parte desse desconto ali ele justificaria ali por esse risco que você tem nesse panorama aqui eleitoral. O que aconteceu agora é que a curva de juros, ela começou a dar uma certa achatada, até porque a nossa atividade econômica vem vindo ali um pouco mais fraca, né? E alguns gestores agora em dezembro eles voltaram a ficar um pouco mais animados em Bolsa. Isso quero dizer porque quando a gente olha ali, a gente passou ali de uma projeção de juros futuros de 9% para 12% ao ano. E aí a Bolsa, ela deu toda aquela queda ali nos últimos quatro meses, tá? Só que nesse último mês deu uma certa achatada ali nisso. caiu mais ou menos ali para uns 10,5%, 11% por aí. Então, alguns ativos eles começaram ali a dar uma certa recuperada, tá? De fato, o panorama para o ano que vem, a gente ainda vê um posicionamento um pouco mais neutro aqui para o Brasil. É difícil você ver ali algum gestor fazendo grandes apostas aqui para o Brasil. Porém, com o portfólio internacional ali, principalmente de empresas americanas, nisso a gente vê que eles estão um pouco mais concentrados, tá? Então, acho que não tem nenhum setor aqui muito trivial ali, que acaba sendo uma aposta mais óbvia. Mas de uma forma geral, acho que ia ser tentar ali uma carteira um pouco mais defensiva para surfar com menos volatilidade esse ano. Show de bola. O Victor, tem mais pergunta aqui para você. O MPK mandou aqui. Com o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos em 2022, o Brasil ainda vai ter que aumentar mais ainda por conta deles ou já adiantou tudo que poderia? Ou não tem nada a ver também uma coisa com a outra? O Victor, o que você acha? É, essa daqui é uma pergunta, assim. Não tem problema os Estados Unidos aumentarem as taxas de juros se a atividade econômica continuar forte ali, está um processo ali natural. Que o mercado, hoje, a visão do mercado, que eles entendem que isso pode, que isso deve acontecer. Ou seja, que por mais que os Estados Unidos venham antecipando a lançamento de juros, em função dessa inflação que agora o FED comenta que não é mais tão transitória quanto falava antes, isso daqui pode respingar no Brasil se realmente a inflação de lá ela não começar a cair. Por quê? Porque você começa a ter um fluxo aqui de resgate no Brasil. A gente tem que lembrar que toda essa queda ali da bolsa que a gente teve ali nos quatro, cinco meses foi principalmente em função do institucional local ali. Então, a gente teve ali retiradas na bolsa nesses últimos quatro meses dos fundos locais de mais de 11 bi. Só que quando a gente olha ali para o investidor estrangeiro, nos últimos 12 meses ali, ele não tirou dinheiro daqui, ele só está entrando com dinheiro. Então, se por algum acaso a atividade econômica lá fora ela mude, ou seja, ela comece a ter revisões mais negativas, se esse fundo estrangeiro começar a apertar o botão aqui do Brasil, você vai gerar uma força vendedora muito grande aqui. A gente ainda tem uma dependência muito grande ali do investidor estrangeiro. Então, esse daqui realmente é o grande receio que você tem ali na performance aqui da bolsa local, além de, claro, todo esse ruído político e fiscal. Mas isso pode vir a trazer uma força vendedora sim. É um risco que hoje existe. Agora, Victor, você falou muito bem e me lembrou de uma outra questão justamente sobre a questão do investimento estrangeiro e dólar. A gente vê uma entrada muito forte de dinheiro estrangeiro, a nossa bolsa é fortemente internacionalizada, a gente depende muito também da opinião obviamente do investidor externo, só que o nosso dólar continua subindo. A gente está com o dólar aí na casa dos 5,60, 5,70 e disparando. Ou seja, a entrada de dólar no efeito de câmbio ainda não está surtindo efeito. Como é que você acha então que a gente vai ter que fazer para conseguir fazer com que esse dólar volte um pouco ou vou ter que desistir de ir para a Disney mesmo para sempre? Eu nunca mais vou para a Disney. É, todo mundo que tentou prever dólar ali nesses últimos meses aí errou, né? A gente vê ali as revisões das casas de análise e pô, uma loucura assim a cada dois meses um vai para 4,80 aí 5,70 5,20 então acho que a aposta mais difícil para fazer ali é câmbio, né? A gente pode dizer é que por mais que quando a gente olha ali relatórios ali de análise que apontam que um dólar de equilíbrio ele estaria um pouco ali abaixo dos 5 reais enquanto a gente tiver esse ruído político e fiscal muito grande acho muito difícil ali a gente ter uma valorização grande ali da nossa moeda, tá? Hoje ali as casas de análise eles projetam ali um dólar para esse ano e para o próximo ano na última projeção por volta ali de 5,50 tá? Mas claro teria uma um poder de apreciação muito maior ali se a gente realmente tivesse alguma sinalização melhor macro ali, tá? Querendo ou não ali quando você compara ali o crescimento do Brasil nos últimos anos saíram até diversas notícias ali mostrando o crescimento do Brasil nos últimos 16 anos é uma coisa pífia comparado ali com outros mercados então o investidor estrangeiro olha aqui para o Brasil e ele se questiona e fala pô, por que que eu vou trazer o dinheiro para cá? Então o Brasil ele já não já não é um país mais relevante ali nas alocações internacionais então aqui a gente precisa realmente de uma melhor estrutural uma sinalização de melhor estrutural para a gente ver esse câmbio começar a dar uma apaziguada evidentemente com a gente subindo aqui os juros isso deveria atrair um pouco ali de câmbio para cá atrair um pouco o investidor estrangeiro mas claro se a gente continuar com o ruído grande de política fiscal é muito difícil que a gente veja isso Agora justamente sobre isso era outro ponto quais são os gatilhos necessários para conseguir fazer inverter aí essa tendência do dólar porque antes a gente ouvia muito olha as reformas tem que passar para dar uma segurança fiscal para o gringo mesmo que vai colocar o dinheiro aqui e as coisas vão andar aí bom a gente está vendo aí bom de pouco em pouco apesar de que demora para caramba a gente vê pactos precatórios por exemplo não aguento mais falar de pactos precatórios a gente vê as reformas demorando e vai e volta vai e volta vai e volta em algum momento vai as coisas tem ali no fim do dia o negócio vai e mesmo assim a gente está vendo poucas mudanças você acha então que teria que ter uma mudança completa não digo de presidente para não entrar na lógica política mas do pensamento que está sendo colocado hoje da filosofia colocada hoje de governo talvez enfim se o Bolsonaro se reeleger se mudar a filosofia dele para conseguir atrair investimento externo ou se um Lula se eleger se um Moro se eleger ali amigável ao mercado tem que ser uma mudança um pouco mais forte do que a gente arrumar a própria casa aqui dentro eu acho que sim parte aqui das duas vertentes primeiro essa questão ali de reformas a gente andou pouco quanto o esperado ali pelo mercado a gente claro a gente teve ali alguns avanços principalmente ali infraestrutura aqui a gente teve reforma da previdência mas comparado ali com o que o mercado esperava até austeridade fiscal ali atividade econômica a gente deixou a desejar muito somado a isso existe também ali essa questão de risco de margem ali né então a sinalização que o Brasil passa ali fora em relação a alguns temas são um pouco mais recorrentes né então a questão ali desde aqui a gente entra um pouco mais num tema ESG né aquele tema de sustentabilidade hoje investidor estrangeiro ele não tem ali uma imagem muito boa ali do Brasil a gente não conseguiu passar uma boa imagem ali quanto a esses temas isso seja por comunicação ali política e por também outros pontos ali mas de fato hoje a gente ainda não conseguiu passar essa confiança ali necessária para a gente atrair esse capital estrangeiro tá e realmente o investidor estrangeiro ele vai olhar muito ali pô deixa eu ver aqui a performance aqui dos índices nos últimos anos e aí ele acaba tendo uma certa decepção quando ele compara também ali com outros mercados tá então acho que esse aqui acaba sendo ali o grande ponto para segurar perfeito agora inclusive deixa eu até pedir licença para o Walter e para o Donaldo Donaldo e Walter eu vou fazer a pergunta de vocês mas eu queria já emendar a outra pergunta do Denis Salles aqui que ele falou bancos Santander Banco do Brasil Banco do Sul enfim são oportunidades em anos de eleições ou risco e aí eu ia te perguntar justamente também sobre a mudança de filosofia do próprio mercado a gente volta no mercado uns 3 anos atrás falavam compra banco elétrica que está tudo certo porque todo mundo precisa de dinheiro e de energia não vai ter erro e compra B3 também porque é monopólio e o monopólio é sempre bom que não tem gente enchendo o saco e aí o negócio mudou um pouco teve pandemia enfim essas coisas você acha que ano que vem vai ter uma volta dessa filosofia de investimento ali realmente o pessoal pensando olha vamos tentar manter ali onde é mais certeiro que as pessoas vão precisar dinheiro, energia enfim monopólios específicos ou não você acha que vai ser realmente um momento para a gente ter uma cautela esperar o longo prazo mesmo ou sei lá ter uma gestão de risco com renda fixa enfim qual a sua visão sobre o 2022 acho que existem ali setores mais defensivos hoje do que bancos ali na bolsa então quando você pega ali empresas sejam empresas elétricas que eles tem ali contratos atípicos indexados ali a inflação ou mesmo ali alguns temas com uma exposição um pouco mais internacional você consegue mitigar um pouco desse risco Brasil porém vale comentar também que o setor financeiro isso aqui foi um estudo ali divulgado se não me engano pelo Bradesco que ele compara a performance dos setores em tempos de crise e o setor financeiro o setor de bancos de fato é o setor que tem a melhor janela entre todos ali os setores então historicamente o setor performa bem só que a gente tem que lembrar também que o cenário de 2020 é muito diferente do cenário histórico porque a gente tem uma competição muito maior então a gente tem aqui uma entrada muito forte ali do Nubank na Bolsa como o banco mais valioso ali da América Latina você tem também um setor regulatório muito duro aqui que realmente ele não tende a priorizar muito ali essa melhora de geração de resultado dos bancos e ao mesmo tempo você tem uma economia ali desandando então as famílias estão começando a ficar cada vez mais alavancadas tomando crédito eles tomaram aquele crédito barato ali no começo da pandemia a 2% agora os juros subiram então esse nível de inadimplência pode vir a aumentar nos próximos trimestres isso é algo que os bancos ainda não estão sentindo que eles só vão sentir daqui a 6 7, 8 meses ali tem que tomar um pouco de cuidado com isso também por outro lado eles já foram bem penalizados os bancos caíram bastante nos últimos meses até nesse próprio ano ali então acho que um pouco para mostrar que é uma grande disputa ali do mercado está barato não está barato será que compra a gente vê posições muito diferentes de gestores alguns falando que não compra de jeito nenhum vai explodir o nível de inadimplência outros não multiplou ali quando você compara com o valor patrimonial dos bancos super barato tem que comprar então também não é uma discussão muito trivial é um pouco mais difícil pois bem Victor você falou um pouquinho sobre como que você acha que vai ser durante o ano que vai ter eleição e eu venho perguntando a gente ouve um grande desconto do preço por lucro na bolsa você acha que isso muda ano que vem ou só piora com essas eleições que chegam? aqui a gente precisa aqui é tudo uma questão de simulação de preços você pode ali realmente pegar as variáveis para justificar esse valor da bolsa e estressá-la seja para cima ou para baixo chegando ali em preços altos de uma forma geral que as casas de análise vem mostrando é que você tanto estressando para cima ou para baixo a sua assimetria hoje é muito mais favorável para ganho do que para perda então o investidor que está entrando hoje na bolsa já tem muita notícia ruim precificada ali dentro ele teria muito mais ali para ganhar do que para perder mas isso é importante comentar que ele pode perder sim se a gente tiver uma piora econômica em termos de probabilidades ali você tem uma simetria maior na ponta de alta então você já tem ali algumas casas de análise soltando ali alguns relatórios de projeção ali desse índice para o ano que vem a gente está vendo ali a projeção base deles algo em torno ali geralmente gira entre 120 mil pontos 130 mil pontos mas isso pode subir bastante uma estimativa mais conservadora a gente poderia chegar nesses 150 mil pontos o que seria uma estimativa mais conservadora a gente diminuir bastante esse ruído político de repente chega uma terceira via ou um candidato com um projeto um pouco mais de centro consolidando realmente ali o mercado e aí essa bolsa ela pode dar uma animada ali para cima sim mas é difícil a gente está lá num ano muito binário não é à toa que a gente vê realmente sejam ali os grandes bancos ou as casas de investimento reduzindo a posição dos clientes em bolsa local show de bola o Victor agora trazendo aqui outra pergunta do pessoal do chat o Donaldo fez uma pergunta específica para alguns ativos mas eu vou mudar um pouco ela para ser mais setorial para a gente poder bater um papo melhor ele falou por que a Mer 3 em muitos pregões não segue a Magalu e Via em algum momento ela sobe enquanto outras do varejo descem e vice-versa e a gente perguntar uma outra coisa um pouquinho mais ampla sobre justamente recuperação o ritmo de recuperação você acredita que vai ser mais fácil ter uma recuperação dos ativos ou uma recuperação setorial para os próximos anos 2022 e 2023 porque a gente tem por exemplo alguns momentos igual ele bem citou aqui tem um momento que está todo mundo caindo e a Mer 3 está subindo um pouquinho a gente tem também isso em educação a gente tem saúde a gente tem um monte de coisa então você acha que a recuperação ela é mais fácil acontecer de forma setorial ou em forma de alguns ativos conseguirem aproveitar melhor a onda sei lá mostrarem aí um desempenho muito fantástico acima dos outros competidores aqui a gente sempre favorece aqui o stop pick stop pick é você selecionar empresas não ali setores específicos ali é um pouco difícil a gente estabelecer ali quais serão ali os setores ali vencedores porque você tem muitas empresas que tem algumas melhores outras piores você olha ali para o varejo por exemplo varejo você tem ali empresas que atuam em diversas classes classe A classe B classe C classe D agora por exemplo a gente tem visto um movimento muito forte dos gestores saindo de nomes com exposição ali a baixa ou média renda e priorizando em nomes com exposição ali a alta renda então por exemplo ali Arezzo Grupo Soma por quê? porque um cenário adverso quem vai ter capital ali para consumir e comprar os produtos é a população ali de alta renda e aí se você tem uma exposição um ETF por exemplo do setor ali de varejo você acaba não conseguindo separar um pouco ali essas estratégias ali então o ideal é você focar ali nas empresas vencedoras que devem continuar ali entregando ali bons resultados mas sempre ali selecionando ali muito bem ali os nomes acho que isso é primordial ali numa boa locação show de bola ó perguntaram inclusive aqui o Vitor o Walter veio aqui perguntou também sobre ativo ele perguntou sobre o WIS se o WIS vai para a Lua em 2022 mas mudando um pouco essa pergunta também eu quero saber sua opinião sobre o setor de corretagem de seguros você acredita que ele tem espaço para crescer aqui no Brasil porque existe muito essa discussão sobre a questão dos setores aqui no Brasil quais setores têm gatilhos ou não para conseguir disparar e também em relação lá fora também que lá fora tem um monte de setor mas também tem um monte de investidor aqui a gente tem 4 milhões de investidores ou seja menor e também sobre a questão da corretagem de seguros enfim tem muita essa discussão na Fintweet não sei se você está na Fintweet também eu perco muito tempo do meu dia vendo coisa do Twitter de briga do pessoal da Faria Lima então qual a sua opinião sobre esses setores o setor de corretagem de seguros e também a questão dos setores aqui no Brasil quais que teriam ali gatilhos para alta na sua visão quais que não teriam aí em comparação aos Estados Unidos justamente pela falta de demanda pelos papéis ali para os ativos é se de fato quando a gente olha para o setor de corretagem de seguros a gente vê ali muitos problemas você tem um fio ali astronômico para o corretor de seguros e você vê muitas empresas que vem muitas Fintechs que chegam ali para evolucionar geralmente essa tese ali um pouco mais de seguro são de empresas com um perfil um pouco mais arrojado de pagamento ali de dividendos com uma maturidade maior geralmente são empresas ali que começam a se reinventar um pouco entrando ali em outros setores então você teve ali a Porto Seguro agora montando ali uma parceria estratégica ali com a COSAN para entrar ali no ramo de aluguel de carros uma estratégia ali bem diferente para bater ali de frente com uma localiza uma ruvida ali um setor aqui que a gente vê também com bastante potencial o mercado é muito animado é o setor de seguro mas aí olhando para a saúde você tem ali ainda uma baixa penetração no Brasil contra mercados desenvolvidos uma oportunidade de consolidação aqui imensa esse market share aqui das empresas ainda é muito diluído ali então o top player não tem uma parcela representativa e aí você tem ali bons nomes aqui mercado muito dividido ali entre as teses tanto de Notre Dame quanto de Upvida né denunciaram ali a fusão que são seguros ali focados ali para o público ali de baixa renda ou de repente até para uma tese ali pode ser de hospitais privados mesmo mas que tem exposição ali ao mercado de seguros e é o nome mais conhecido hoje ali na bolsa empresa que tem um histórico de execução espetacular acaba sendo a própria Reddor né privado uma tese um pouco mais ali de crescimento mas que de novo ela tem uma oportunidade de consolidação do mercado muito grande ainda ela não possui a grande maioria dos hospitais ali no Brasil Pois bem Victor a gente está encaminhando aí para o final da entrevista eu queria fazer uma última pergunta antes das suas considerações finais a gente está acompanhando esse cenário macro que já comentamos um pouco e sem dúvida ele está influenciando bastante nos movimentos do mercado qual que é a sua avaliação dessa conjuntura como um todo quais pontos são mais importantes para ter influenciado nesse andamento dos mercados na sua visão ótimo aqui a gente de novo o que a gente enxerga é que agora nesse próximo ano a gente ainda vai ver muita volatilidade a gente entra aqui num ano bem desafiador aqui no Brasil com juros e inflação aqui altas novamente aqui acho que ao contrário ali da pandemia onde a pessoa física conseguiu entrar muito bem ali na bolsa comprando ativos muito baratos agora infelizmente o que a gente está vindo é que nessa queda forte aqui da bolsa quem realmente está com essa maior posição aqui sofrendo acaba sendo também ali a própria pessoa física então acho que o mais importante a mensagem é ter uma boa ponderação ali de carteira não concentrar estratégia seja uma classe de ativos seja um setor você ter ali bons produtos e também aproveitar que agora o cenário de juros está mais elevados que você pode aumentar tranquilamente a sua parcela mais conservadora com uma boa remuneração então é não fazer loucuras perfeito perfeito Victor primeiramente agradecendo aqui a sua participação no BMC Stock seja muito bem-vindo não só aqui como em toda a grande programação da BMC News inclusive lá no Top News que eu apresento mais tarde inclusive com a Débora Oliveira lá Gabriel Monteiro enfim pessoal todo mundo sabe também está muito bem convidada para vir participar do nosso Top News e você pode vir lá para falar para a gente bater um papo a mais sobre fechamento de mercado qualquer dia desses pode vir e queria te perguntar duas coisas primeiro as suas considerações finais e segundo o MPK está falando aqui excelente entrevista não conhecia o Victor ele está nas mídias sociais para a gente acompanhá-lo tem como o pessoal te achar aí ou Victor? Tenho se procurar ali Victor Zogbi me acha Instagram LinkedIn o que for ali mas de toda forma eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês sempre um prazer admiro demais o trabalho que vocês vêm construindo aqui e o que der para a gente contribuir aqui seja do ponto de vista de ações fundos pode contar aqui com a gente perfeito muito obrigado muito obrigado Victor boa semana aí para você e boas festas de fim de ano então tchau gente igualmente boas festas até mais bom gente vamos lá olha você deve ter reparado agora há pouco sobre a matéria da Embraer que a gente teve um problema técnico no meio ali a gente corrigiu porque aqui na IBM a gente corre tudo até no plantão de Natal mais ainda inclusive no plantão de Natal então vamos voltar a Embraer divulgou hoje que a IVE sua empresa de mobilidade aérea urbana vai combinar negócios com a Zanit que tem propósito específico de aquisições no setor aéreo além disso tem proposta de intenção de compra de 500 aeronaves elétricas e você viu uma Samy agora aqui do meu lado confira na reportagem exclusiva aqui da BMC News a previsão é que essa operação seja concluída no segundo semestre do ano que vem depois dessa combinação a Zanit vai mudar o nome para IVE Roding e será listada na Bolsa de Valores de Nova York a Embraer segue como acionista majoritária com participação de cerca de 82% na empresa a combinação dos negócios atribui um valor de 2,4 bilhões de dólares para a IVE que é o segmento de mobilidade aérea urbana da Embraer além disso a Embraer anunciou também que a IVE recebeu uma carta de intenção com pedido de 200 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical o EVETOL a compradora é a Azorra uma parceira de longa data da IVE além desses veículos a IVE também recebeu outra carta de intenção dessa vez da Republic Airways Holdings para a compra de outros 200 EVETOLs e outras 100 unidades da aeronave devem ser vendidas para a Skywest segundo a Embraer o segmento de mobilidade aérea urbana tem um enorme potencial de expansão nos próximos anos que tem base no transporte eficiente e de emissão zero show de bola né bom agora sim e ó e agora chegou o momento o momento mais aguardado do dia por todos nós a gente vai falar com o grande Alex André que traz os gráficos do dia fala Alex o que você tem de bom para a gente hoje aí é isso aí agora no BMC Stock né os 10 principais gráficos de hoje a gente vai comentar um pouquinho principalmente né sobre também o mercado americano o mercado europeu né e também diversos outros mercados a gente sempre aborda uma visão um pouco mais macro né para auxiliar você investidor a tomar a melhor decisão para os seus investimentos tá bom o primeiro gráfico a gente vai rodando o mundo inteiro né a gente para aqui na Turquia a gente fala da moeda né da lira turca que chega ali numa pior performance né desde 1994 né por que a pior performance porque né o próprio presidente né o Edogan ele tem de adotar diversas medidas né que tem ali é deixado o mercado financeiro né um pouco mais reticente é como até mesmo a relação da decisão né da taxa básica de juros até mesmo demitindo né banqueiro central né seja colocando né banqueiro central embora depois colocando outro isso traz muita insegurança política né insegurança macro por lá isso reflete né em países emergentes aqui como o Brasil mas a lira turca né ela chegou a cair mais de 50 quase 60% tá ao longo desse ano de 2021 tá ou seja uma das piores moedas do mundo para quem lembra do ano passado né aqui a nossa moeda né o real chegou a ser a pior moeda do mundo mas agora a lira turca assume esse lugar né e vem ali por um fator não macro mas um fator um pouco mais interno né principalmente em relacionado ao seu próprio presidente de lá tá então isso colocar um fator ali de atenção né relacionado a lira turca as moedas emergentes que tem ali sofrido mais né principalmente no ano passado e agora ali exceto né algumas regiões ali tem uns efeitos né colaterais né medidas a própria política né inclusive aqui Brasil também não é muito longe não é muito distante né bom agora nesse gráfico aqui da Bloomberg também né a gente vai trazer diversos gráficos da Bloomberg pra atualizar todos esse gráfico a gente vai lá nos Estados Unidos né que fala do S&P 500 né ele tem ali testado né uma média né ou seja relacionada ao seu próprio suporte né que fica ali próximo da casa ali abaixo de 4.600 pontos e entra num ponto ali de decisão né ou seja se a gente olhar nessa própria média né ou seja essa média móvel né ao longo dos últimos meses né desde janeiro a gente consegue observar ali quando bate próximo à média né consegue ali o índice começa a superar consegue subir até essa própria explicação né que vem um pouco de análise técnica até mesmo em relação à própria análise macro quero falar mais sobre análise macro do que próprio esse gráfico aqui que fala sobre análise técnica né que o principal intuito é o macro né o que que acontece né ou seja o que que realmente o mercado enxerga a questão da Omicron né cada vez mais fica relacionado né aos planos né pra 2022 até mesmo isso os mercados já começam a precificar que isso pode se arrefecer à medida que o próprio epicentro né do coronavírus relacionado nessa variante que é a África do Sul tem né demonstrado números bem animadores por lá por outro lado Europa né alguns países têm restringido né de uma forma um pouco maior né relacionado à contenção da pandemia mas isso tem colocado né a principal preocupação pro ano de 2022 o aperto monetário né que é o tempo e a subida de juros nos Estados Unidos né ou seja a alta de juros né as possíveis três altas de juros que devem acontecer no ano que vem nos Estados Unidos após aí a retirada destinos devem acontecer em março então por hora né que a gente deve observar principalmente agora né no final de dezembro agora o começo né de 22 é principalmente uma retomada né inclusive a perspectiva dos principais bancos né que o SP500 deve fechar ali na ordem de 5 mil pontos tá um pouco acima disso então provavelmente aqui né ou seja retomando né os patamares acima de 4.800 pontos e também né essa média móvel subindo né um pouco mais relacionada ficando um pouquinho mais acima de 4.600 pontos tá então isso que a gente deve colocar aqui nessa linha claro que cada média móvel relacionado a determinado período né e a gente segue aqui olhando né ou seja o SP500 nessa tendência tá bom e se a gente tá observando um momento mais volátil né de curto prazo né principalmente que a gente observou né ao longo dos últimos dias é alguns investidores tem né preferido né investir em ações mais defensivas que são ações principalmente voltadas a dividendos ações que tem menor volatilidade né ações que tem menor beta e ações que tem ali né uma previsibilidade muito maior historicamente tá então essa essa relação ou seja de fluxo pra esse tipo de papéis né tem aumentado a gente conseguiu observar nesse gráfico aqui ou seja nessa barra aqui nessa linha de barra né ou seja que essa demanda né ou seja foi a maior desde abril de 2020 né onde chegou aqui né a superar né essa relação ou seja relacionado aqui com as ações cíclicas né ou seja as ações principalmente ligadas ali a materiais básicos né como commodities né a gente pode citar um exemplo né principalmente relacionados a mineração né petróleo ações cíclicas então os investidores vem tirando né dinheiro desses papéis ou seja vem vendendo esses papéis vem trocando né estão relacionados aí que a gente fala aqui de spread né ou seja venda de um papel né e compra de outro não necessariamente o long short tá ou seja a gente tá fazendo um movimento de mudança né não necessariamente também a gente não fala de fly to quality mas uma mudança ali de patamar ou seja relacionado ali a não só a setor mas principalmente relacionado a volatilidade né o beta que esse é o principal fator aqui desse gráfico os investidores estão mais defensivos tá então seja mudando um pouco mais ou seja em seu aumento spread né entre as empresas de defensivo versus as ações cíclicas dos Estados Unidos tá mais um gráfico da Bloomberg agora a gente vai falar um pouco sobre as ações europeias e também né sobre essa questão dos IPOs né pra quem observou no mundo inteiro né o ano passado foi marcado por grandes IPOs marcantes né aqui no Brasil também não foi diferente e na Europa a gente conseguiu observar que teve uma janela grande né de IPOs que se abriu por lá e depois essa janela se fechou aqui com o Brasil não foi diferente né e diversos IPOs que tiveram até mesmo os seus valuations questionados né ou seja pelo seu modelo de negócio chegaram né a cair muito né até muito mais que seu próprio índice por lá né seu índice de referência que é o Stock 600 aqui no Brasil só pra contextualizar né pra dar um exemplo um pouco mais claro a gente tem o Ibovespa né com o nosso indicado nosso índice né de representatividade e algumas ações que chegaram a fazer IPO né nos últimos meses né inclusive no ano passado no final do ano passado agora nesse ano de 2021 também a gente pode citar algumas que tiveram desempenhos né muito ruins né ao longo desse ano que é a própria DOTS né West Wing Traders Club né a gente tem diversas ações aqui né GetNinja as diversas ações aqui também que a gente retrata aqui né que tiveram desempenho muito ruim tiveram um IPO recente tô falando dessas ações mas pode existir outras ações que eu não falei aqui também que tiveram né uma performance menor ou seja ela ela underperformou né relacionado ao próprio índice então esse gráfico ele retrata muito bem isso essa linha branca é o Stock 600 né ou seja o índice que coloca ali né ou seja 17 países europeus 600 maiores empresas comparado com os últimos IPOs tá a gente tem aqui né várias companhias a gente tem os 5 principais IPOs né que foram feitos ao longo de 2021 e todos né caindo entre 40 e quase 80% tá a gente pegar aqui a THG tá caindo quase 80% tá lá na Europa tá aí tem alguns alguns papéis caindo entre 60 e 40% ou seja uma queda muito muito forte e isso coloca ali né ou seja uma das piores performances de benchmarks do próprio índice tá que são as últimos IPOs e as ações que tem ou seja aquela que a gente fala de flat to quality que eu tava falando anteriormente ou seja o movimento de ações de qualidade né ou seja os blue chips tem ganhado maior representatividade então isso pode justificar também as queda não só o valuation não só também a questão dos fundamentos das companhias mas um fator à parte também a questão do macro ou seja a incerteza que vai para as ações que tem a maior previsibilidade que tem o maior histórico né o track e também a relação da capitalização de mercado tá bom o que a gente tá comentando aqui é de volta para os Estados Unidos a gente volta a falar do setor de airline setor de aéreas por lá a gente segue acompanhando esse movimento da Omicron né ou seja esses próximos passos né que podem acontecer com essa possível não só reabertura mas também essa preocupação ou seja a gente tem discutido sobre a reabertura e ao mesmo tempo a gente tem discutido sobre o número de casos dos Estados Unidos que tem aumentado de uma forma muito significativa né ou seja uma das coisas tem que casar uma com a outra ou seja ou o número de retomada de viagem pode se pressionar no curtíssimo prazo ou os casos podem se arrefecer deixando a malha aérea um pouco mais flexível nos Estados Unidos também no mundo inteiro aqui no Brasil a gente tem discutido muito relacionado as empresas aqui Gol, Latam e Azul são as maiores por aqui e as próprias companhias tem se discutido nessa retomada internacional e várias companhias tem nos dito ou seja que elas querem aumentar a demanda mas de uma forma um pouco mais demoradas de uma forma mais paulatina à medida que o mercado lá fora está um pouco mais incerto à medida que as fronteiras europeias estão fechadas a gente vê Reino Unido Holanda Alemanha diversos países sofrendo com a própria variante e também nos Estados Unidos não é diferente então isso tem demonstrado uma certa dose de preocupação para as companhias aéreas brasileiras e nos Estados Unidos a gente fala aqui de performance relativa comparado com o próprio S&P 500 o próprio índice de airlines do S&P 500 que existe ali um índice de airlines da indústria do S&P 500 que é essa linha um pouco mais escura você consegue observar que as próprias companhias listadas a American Airlines a United e a Southwest a gente consegue observar que tem uma performance relativa menor do que o próprio índice de airlines ou seja a gente consegue ver ali uma relação de percentual negativa próximo ali de 5, 6% comparado ali com as performances do índice de airlines que está chegando num ganho ali de próximos de 15, 16% quando a gente compara ali com o ano passado com esse ano de 2021 ou seja ainda está muito longe do nível pré-pandemia lembrando que nesse ano mesmo chegou a bater mais de 50, 60% a gente está falando aqui entre maio e junho mas depois ali das últimas variantes a própria Delta agora a Omicron trouxe ali quedas adicionais então caso o ano de 2022 não tenha nenhuma grande surpresa referente a variantes nós conseguimos aí observar uma retomada não só nos Estados Unidos aqui no Brasil e também de outras companhias que dependem do setor de turismo se a gente está falando aqui principalmente de ações de turismo como eu acabei de comentar esse gráfico também a gente vai lá para a Europa novamente e fala do setor de empresas relacionadas a turismo na Europa comparado com o gráfico do Stock 600 o índice das empresas europeias então essa linha azul é o índice de empresas europeias Stock 600 e aqui é o Stocks ou seja das empresas relacionadas empresas de viagens ou seja empresas de turismo então a gente consegue observar essa queda gigante ou seja a gente consegue observar que o Stocks 600 está performando ali em torno de 13% as empresas de viagem caindo em torno de 5% ou seja tem um gap muito grande qual que é a justificativa desse gap muito claro que a gente tem comentado nessa apresentação aqui é a própria Omicron ou seja qual que é a oportunidade quando a gente fala aqui tanto de preço-lucro projetado ou seja que está descontado tanto em relação de IPS lucro projetado também geração de caixa das companhias tudo isso não depende tanto das companhias de forma micro claro que tem que entender um pouco como as companhias sofreram no passado como está a estrutura de capital das companhias se ela tem se capitalizado se tem aí feito movimentos importantes para essa retomada mas por outro lado também depende muito do movimento macro que está ali em stand-by então é ficar atento para essa relação aqui bom e agora a gente começa a falar um pouco mais sobre as empresas de small caps na Europa comparado com as empresas large caps ou seja as empresas maiores as empresas mais conhecidas da Europa muitas empresas de small caps a gente não conhece mas tem uma grande uma grande volatilidade que não é nenhuma novidade as small caps tem essa característica e quando a gente consegue observar um cenário mais volátil seja um cenário mais de queda as empresas de small caps relacionadas a menor capitalização elas caem mais do que as empresas de small caps à medida que tem a menor previsibilidade tem a menor volatilidade maior beta então a gente consegue observar essa queda das empresas de small caps versus as empresas de small caps lá da Europa o que eu quero dizer aqui em alguns momentos inclusive como eu estava comentando lá no gráfico de airlines quando o índice de airlines lá no USP chegou a subir bastante entre maio e junho as empresas de small caps também nesse mesmo período performaram mais que as empresas de large caps ou seja quando o movimento macro global estiver um pouco mais previsível ou seja um pouco mais positivo sim a gente pode conseguir ver esse gap se fechar até mesmo ultrapassar as large caps e esse gráfico ele retrata muito isso ou seja esse próximo gráfico aqui ele retrata esse tipo de movimento que as small caps europeias tem uma estimativa ou seja de se recuperar muito mais rápido e recuperar muito mais do que as empresas large caps na Europa por que a gente consegue observar que o EPS ou seja o earnings per share ou seja o lucro por ação das companhias europeias as small caps tem ali uma projeção maior ou seja as companhias vão entregar mais lucro por ação do que as companhias maiores por vários motivos uma delas em relação desempenho relativo está uma queda muito maior isso também demonstra um desconto uma oportunidade para os investidores por outro lado as companhias tem uma expectativa ou seja de crescer 20, 30, 40 100, 200, 300% à medida que a companhia tem uma capitalização muito pequena comparado com as companhias maiores que é muito difícil dela crescer 50 até mesmo que está 100% então essas são diversas explicações é claro que tem um fator macro fator micro mas de forma geral no BORNLINE a gente consegue observar as empresas small caps com uma perspectiva muito maior quanto maior a gente está falando aqui de um crescimento de quase 35% de IPS comparado com as empresas small caps que chega um crescimento de próxima 10% de lucro para o ano que vem ou seja se tiver um cenário positivo as empresas small caps europeias podem sim fechar aquele gap que eu falei do gráfico passado e sim continuar subindo por lá e se a gente fala do índice como um todo o índice da Europa que é o Stock 600 qual é a expectativa dos analistas para o ano que vem a gente tem três cenários aqui o pior cenário o melhor cenário é o cenário base o cenário fica ali na média do mercado ou na média do mercado que a gente pode esperar que a relação seja dessa média o mercado pode crescer em torno de quase 10% ou seja 9% de upside na média mas se a gente olhar num cenário um pouco mais positivo ou seja a gente pode chegar ali que o índice pode ultrapassar 520 quase 530 pontos no cenário mais baixo a gente consegue observar onde bateu ali entre março desse ano pode chegar próximos ali a 430 pontos então ou seja o próprio índice chega ali a um pouco mais de 500 pontos na média ganhando em torno de 9% no melhor cenário o 530 o pior cenário abaixo 440 quando a gente fala em relação ao número de pontos do Stock 600 então fica atento esse gráfico que eu estou falando até o final de 2022 essa é a expectativa dos analistas mas vem sempre revisando as principais casas quando a gente fala de consenso de mercado bom e se a gente comenta aqui nesse último gráfico eu estava comentando sobre as exposições de small caps e large caps na Europa e esse gráfico a gente comenta aqui principalmente um movimento parecido que são as empresas globais versus as empresas de mercados emergentes que são bem menores que as empresas de capital desenvolvido ou seja que tem ali as maiores economias do mundo como o próprio Estados Unidos que se caracteriza nesse tipo de movimento então a gente consegue observar aqui nessa linha azul as empresas as próprias regiões de países emergentes as empresas emergentes que no caso aqui o Brasil a Rússia a Turquia que eu estava falando agora mais cedo a própria Índia e diversos outros países que englobam esse basket e por outro lado as empresas globais que englobam ali os principais países desenvolvidos principalmente que tem o maior peso nesse índice global do MSI então a gente consegue observar aqui tem uma diferença muito grande ou seja os mercados desenvolvidos autoperformando os mercados emergentes não é nenhuma diferença o Brasil a gente está vendo o desempenho por aqui consegue observar também o desempenho da própria Rússia não só a questão de vacinação a questão da bolsa também por lá a Rússia também vem subindo juros Brasil é o país que mais subiu juros nesse ano de 2021 então tem um aperto monetário que se antecede dos mercados desenvolvidos que é no caso dos Estados Unidos que ainda não subiu juros no caso do BCE que ainda não subiu juros exceto ali uma alta ligeira do Banco Central da Inglaterra que chegou a subir juros mas ainda seja de forma ligeira então de 0,15 então isso vem trazendo um movimento do aperto monetário uma retirada de fluxo de equities no mercado desenvolvidos lá para o ano de 2022 mas aqui nesse ano de 2021 a gente já observa que a medida que o aperto monetário já aconteceu então essa expectativa para o ano que vem principalmente a questão do taping como deve ser essa relação se deve continuar te performando e muitas estratégias analistas têm colocado ou seja cada vez mais um ponto de atenção para as empresas de mercados emergentes que no qual o Brasil está inserido tá bom? Esses são os principais gráficos de hoje para sempre atualizar você investidor a tomar melhor decisão para os seus investimentos Olha só muito obrigado Alex André então o melhor momento do dia eu já falei eu queria inclusive aqui pedir novamente a BMC News para que eles me mandem pipoca com sal manteiga refrigerante não porque eu não bebo refrigerante mas para assistir o grande Alex André falando sobre os gráficos do dia que é uma aula sensacional maravilhosa não é o Samy? É demais Muito bom Ele manda muito Bom vocês gostaram gente manda no chat se vocês gostaram ou não enfim geralmente a galera participa no chat dos gráficos e tal mas hoje não acabaram que não bateram papo mas ótimo dar um abraço aqui o pessoal que está aqui com a gente a Beatriz Ribeiro falando bolsa subindo hoje para amanhã cair dois pontos será o Denis Salles falando o Embraer que está decolando hoje 17,60% o Rock Schnaps falando SNSR não sei o que é pode ser que eu tenha xingado alguém em alguma língua e eu não saiba então desculpa na língua nativa que eu posso ter xingado alguém aí Walter Azevedo falando acho que Embraer passa Boeing Airbus nos 10 anos falando aí da reportagem do grande Felipe Nascimento inclusive sobre a Ive que a gente Ive ou Eve será bom daqui a pouco eu pergunto para ele que já está chegando aqui com o BMC Market o Denis Salles falando o Vitor precisa aparecer mais vezes na BMC sobre o Vitor Zogbe aí o pessoal gostou da entrevista realmente aí falando inclusive que o que salva eles são os dividendos e que está tudo caindo a rentabilidade está nos pés enfim ó gente inclusive você não é possível você me odeia porque você precisa mandar o likezinho do amor eu já falei poxa está com 497 pessoas agora só de likezinho poxa gente aperta o like aí nunca pedi nada nunca pedi nada só toda hora então aperta o like entendeu sabe tem 497 aí pessoas só que tiram vamos tentar bater quentão quentão bonitão vai para entregar para o Felipe o Felipe vai estar com vai estar com a Langane é o Langane tem suas tietes de todo o Brasil aí realmente o negócio dispara aí vem uma onda de likes para a gente o MPK falando que estamos juntos estamos juntos o MPK o Vanucci falando muito boa aula realmente o Alex André é sensacional bom Sami eu estou com saudade do Rui mas ele vai vir daqui a pouco exatamente daqui a pouquinho os cenários com o grande Alexandre Cabral traçando sobre cenários de FIS aqui no Brasil vamos ver como é que vai ser isso aí eu vou estar assistindo também daqui a pouquinho está chegando o grande Felipe Nascimento no BMC Market com mais notícias do mercado financeiro todo o parâmetro o panorama do mercado com o Alan Gani enfim é um programa bom demais Rafael Silva falando Rafael e Sami que dupla que dupla obrigado que trio porque você está conosco entendeu você é o nosso amigão do peito que é o nosso chat maravilhoso bom gente então ó sempre lembrando que você pode nos acompanhar no nosso portal né Sami e amanhã a gente volta para mais BMC Stock não é isso? é isso mesmo até mais show de bola então ó você pode continuar nos acompanhando no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais arroba bmc.news bom será que o Felipe já está aqui para bater um papo para ele porque eu queria perguntar para ele se é Yves ou Eve é Yves ou Eve ou Felipe? é Yves Yves? Yves então é o braço de mobilidade aérea urbana da Embraer os famosos carros voadores Rafael Lara Jetsons você tem coragem de andar num carro voador? cara eu eu sou uma pessoa essa é a pergunta não sei se as pessoas observaram mas eu tenho uma visão um pouquinho estranha da vida conte-me mais é então assim por exemplo eu sou muito receoso eu entro por exemplo em aviões tranquilamente com 400 500 lugares mas por exemplo aviões pequenininhos já tinha um particular eu não entraria mais nem que me pagassem eu tenho um medo absurdo aquelas coisas bem pequenas 10 pessoas 5 pessoas não sei sempre me parece que vai estar faltando alguma coisa de segurança que não checaram vai ter uma turbulenciazinha ali que vai me gelar por exemplo pular de paraquedas igual eu já prometi que ia pular com a Langane que já está do meu lado aqui por exemplo qual vai ser o grande empecilho? vai ser pular? não vai ser pular vai ser entrar no tuk-tuk que é o avião mas pelo menos se der algum problema eu vou estar de paraquedas não existe nenhum cenário melhor para ter algum problema no avião Rafa tem algumas questões aqui são 3 questões que eu vou falar rapidamente aqui para você a primeira eu não tenho medo de altura eu tenho medo de cair de lá de cima muito bom essa é uma boa uma boa tese eu não tenho medo de altura diria o grande Joelmir Betting que inclusive o Panda Betting veio aqui bater um papo com a gente filho do Joelmir Betting sensacional o Joelmir Betting ele falava assim o único problema do avião é que o problema dá lá em cima e o mecânico está aqui embaixo esse é o receio do avião diria Joelmir Betting e o terceiro é uma história curta aqui para você que você falou que não entraria num jatinho ou num jato executivo de jeito nenhum que é muito pequeno eu já fui num bimotor São Paulo Ribeirão Preto margeando assim a rodovia eu olhava lá para baixo e o negócio estava bem pertinho e aí na volta quando a gente chegou próximo ao pico do Jaraguá ali você deve conhecer muito bem o tempo fechou a gente ia pousar ali no campo de Marte o tempo fechou e pegamos uma chuva meu amigo uma chuva que a aeronave ela fazia assim ela virava de lado e ela voava de lado e aí? parecia nada contra os fuscas mas parecia um fusquinha de asa e todos nós lá dentro segurando não existe um ateu quando o avião dá problema já ouviu esse ditado? não existe um ateu quando o avião dá problema não existe não existe você pode apostar o negócio faz assim ali sabe quando a gente está ali pousando em Congonhas quando ele está na aeroplanagem ali perto do prédio nossa eu tenho um medo danado daquilo mas é isso você não tem medo da altura você tem medo de cair da altura é verdade bom Felipe bom programa aí volta daqui a pouco enfim mas você não respondeu então não entraria no Eevee no Eevee não assim tem que ver tem que ver muito né tem que ver mas é aquilo também né cuja oportunidade por exemplo eu tenho o maior receio disso o Kobe Bryant por exemplo eu sou muito fã de basquete ele pegou um helicóptero pra ir de uma distância que daria acho que cerca de quase menos de uma hora de carro pois é rapaz então né e acabou acontecendo a fatalidade que aconteceu né então sou uma pessoa que eu peso muito cuja oportunidade assim né pô vale a pena então eu pegar agora também tem aquilo o trânsito é muito chato eu odeio o trânsito também então eu cuja oportunidade talvez provavelmente eu entraria pra fazer uma matéria pra eu emissão eu entraria porque eu faço tudo pra essa empresa é isso aí Rafa é isso então valeu então hein Rafa beijo então até mais você volta daqui a pouco né volta daqui a pouco no Top News beijo a todos Top News você Paula Moraes aqui logo depois dos cenários com Alexandre Cabral e o grandissíssimo Rui das Neves valeu Rafa abraço pra você abraço até mais